Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não tô entendendo Hã? Não, puta falta de respeito Essa porra aqui, vai Não, vai, não, falta de respeito Isso aqui, vai Não pode rir, a gente falou pro pessoal Antes de começar o show Que não podia rir, aí ó Tá suando, né? Pode fazer Não vai, ó, ó, guardião Olha lá, ó 3, 2, 1, olha, o que você tá fazendo aí, irmão? Que que é? Tem bandido aonde? Vem cá, você tá no meio do show, vem cá Eu dei um tiro nele Vem cá Atrapalhando o show Atrapalhando o show, velho Você levanta, você dança Você dançou e agora tá levantando Senta aí, senta aí Ele é assim mesmo, fazendo assim? Ô, guardião Às vezes Vem cá Vem cá Não, vem porque tá complicado aqui, ó Sei lá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, guardião Sobe, sobe, sobe Sobe Seu nome mesmo? Hã? Qualquer? Puta que pariu Alguém entende alienígena aqui, por favor? Alguém entendeu o que ele falou? Ô, que sorte Vem cá, entenderam Vem cá, vem cá Demos sorte, hein? Vem cá, vem cá me ajudar aqui Pode sentar, pode sentar Pode sentar, guardião Guardião, senta lá Senta lá Tenho duas que entendem Olha essa Ó, peraí, peraí Fica do lado aqui Fica uma do lado da outra É, olha aqui, ó Olha pra ele aqui, ó Pede pro alienígena Levantar Oia Pendeu Pede pro alienígena lá perto do Edu Ah, sina Meu, o pessoal tá rindo lá, ó Meu, ó Aquela mulher ali É o pessoal Não, é falta disso Não, pode O Edu Vai lá, pode Multa ele também Já multou dez vezes, né? Meu É Pergunta, fala Pergunta pra alienígena O que ele veio fazer aqui? Rechame, não O que ele veio fazer? Ele veio atacar Veio atacar? Pergunta pra ele Quantas naves ele veio? How many cellophones? 50 50 50 50 naves Ferrou, velho Agora vai acabar mesmo Pergunta onde ele estacionou Ela faz sério aqui, ó Pergunta onde ele estacionou as naves Rechame Aonde? Tá tudo aqui Tudo aqui? Pela primeira vez Foi coerente É A gente parou no estacionamento Tá, por aqui Fala pra ele A gente tem mulheres grávidas Criancinhas Pra ele não invadir Calma nesse lado Nossa, ele lá Ele falou que ele vai invadir Vai invadir Então tudo fodido Tá Tá O que que é? Ele não tá nem aí Não tá nem aí Não Pede Tá sério Pede pra ele sentar Então Olha até que ele é bonzinho, né Ele é o... Olha o pessoal rindo É do bem Segurança Vem, vem Guardiã Vem cá, Guardiã Vem cá, que a gente tá numa crise aqui É Meu Deus do céu Pode mutar mais de uma vez? Pode mutar mais de uma vez Você é reincidente, né? Neurona Olha lá Ah, não é possível, velho O que é? Ele vai Olha lá Olha lá 3, 2, 1 Olhos abertos Ô, irmão O que você tá fazendo aí, cara? O que você tá fazendo aí? Não tem nada de bandido aí Ele trabalha com a gente faz tempo aqui Ele é do teatro, cara É do teatro, é o nosso parceiro Puta que pariu Ih, caramba O Alê tá morrendo lá Prendeu o cara errado Vem cá Ó, a gente tá numa crise Elas tão falando aqui Senta aqui, porra A gente tá numa crise aqui O que que aconteceu? Ah, elas tão, velho Tá sério Não, elas tão, o que que foi? Que ele vai invadir São Paulo Ele não tá nem aí com ninguém, né? Eu acho que seria melhor falar Pro público? É Falar o quê? Pra todo mundo tomar cuidado Na hora de ir embora Tomar cuidado Pra ir embora É Eu acho melhor Colocar ele em outro estado Não, a gente vai fazer o seguinte Senta aqui É Senta aqui, senta aqui Não, eu vou precisar de você Peraí Senta aí O que que é? Eu falo com ele É Ó Se eu falar pra ele assim Durma Ele não entende Tá vendo? Você tem que falar na língua dele Durma Porque você salva a terra Tá bom? Pode Achou Uma salva de palmas Para as nossas tradutoras aqui Obrigado Elas tão sérias aqui Legal, cara Nossa Senta aqui Dá bem, né? Dá bem Não, aqui é um show de hipnose Não era? Não é de hipnose? Bora, viu? Bora, sério Ah Puta que pariu Não entendi, velho Não entendi nada E fica mais forte, né? É A hipnose é incrível Bora, viu? Bora, viu? Bora, viu? Bora, viu? Tá certo, pessoal rio Falta de respeito essa merda aqui Eu não entendi nada Todo mundo já entendeu a regra Já Já entendeu Mas estão rindo lá Eu já montei todo mundo Você também, né? É É, esse show de hipnose é um saco Fala para o alienígena agora Para ele abrir os olhos Quando ele abrir os olhos Ele entende português Está me entendendo agora? Sim Ah, sim Não, eu estava sentindo Olha para mim Põe os pés para a frente Põe os pés para a frente Eu estou com uma bomba Essa bomba é uma bomba hipnótica Quando ela explode Você entra naquele estado de hipnose gostoso Ah, puta Esqueci Vocês me foderam, velho Esqueci Olha, você vai entrar naquele estado gostoso De transe Sei lá Olha, estou com a bomba aqui Presta atenção Eu vou tirar o pino aqui Presta atenção Quando ela explode Você entra naquele estado Mais Mais